Mudando de assunto, mas permanecendo ainda na região centro-oeste de Minas, neste último final de semana, uma forte chuva causou estragos em vários pontos da cidade de Divinópolis. Muita gente perdeu tudo por lá. Olha minhas coisas. Olha minha cama. Tudo água. Tô perdendo minhas coisas tudo, pô. Olha meu guarda-roupa. Acabou com a minha vida, cara. A água subiu com força e rapidamente inundou todos os cômodos. O vídeo foi gravado pelo Bruno, que mora aqui com a mulher e duas crianças de 7 e 2 anos. A gente tá dormindo na casa da minha sogra, que ela acolheu a gente, pegou nosso filho na hora da chuva, a gente resgatou o que deu pra resgatar. A gente tá passando lá, até a gente resolver aqui. Assim como a casa do Bruno, outros 29 imóveis foram inundados nos bairros Anchieta, Oswaldo Machado Gontígio e Serra Verde, em Divinópolis. O córrego transbordou. Ele é canalizado, né? Tem uma parte do córrego que ele é canalizado. Então, na parte que ele é canalizado, teve essa obstrução de galhos, de árvore, de lixo, televisão, sofá. Foi o que nos foi relatado. Então, obstruiu e foi como essa água voltou. Em questão de minutos, Alessandra viu a casa ser tomada pela água. Eu saí por volta de 7 e 20, voltei, era umas 7 e meia. Eu cheguei aqui, a água já tava na beirada da porta. Em questão de 3 a 5 minutos, a água invadiu tudo. Essa parte de aqui tava toda cheia de água já. O cenário é praticamente o mesmo em todas as 30 casas atingidas pela água. Olha só a situação desta casa aqui. Todos os cômodos foram atingidos. A água destruiu cama, guarda-roupa, invadiu tudo. Não sobrou nada sem que houvesse contato com essa água suja que veio do córrego. Aqui a sala, o pessoal já retirou daqui todos os móveis, porque não há condições de aproveitar nada. A família mora aqui há dois anos. Essa casa é uma casa de aluguel. E segundo os familiares, não sobrou nada que pudesse ser salvo. Algumas galinhas que estavam no quintal morreram. Meus filhos, meus geros, meu marido, tudo aqui. Isso pra mim que é o mais importante. Todo mundo com saúde. Lucimeia mora aqui com outros três adultos e um bebê. Ela disse que a água atingiu um metro e meio de altura. Veio aquela tempestade, né? Foi muito forte a chuva. Ela ia ter durado uns 20 a 25 minutos, eu acredito. Aí subiu um pouquinho. Nesse pouquinho, a gente não vai subir mais, porque a gente fica observando o terraço, né? A gente fechou o portão. Quando a gente já viu, ela já estava entrando. Quando a gente abriu o portão, ela já veio com a força total. A prefeitura montou uma força-tarefa para ajudar as famílias. Estamos referenciando todas as famílias. E a partir de então, a gente vai viabilizar aquilo que é possível e que as famílias têm direito. Então, hoje nós temos aí o cartão alimentação, onde elas podem acessar o supermercado e comprar esses itens de alimento, higiene e limpeza. Nós temos o benefício, o auxílio em pecúnia também, que pode ser disponibilizado. E o aluguel social, né? Aquelas famílias que não têm para onde ir e que precisam deslocar desses imóveis aí com mais urgência, a gente também vai estar encaminhando para esse benefício. Nós temos aproximadamente aí 30 casas que foram atingidas. E tivemos residências e que realmente perderam tudo. Então, nós estamos fazendo a retirada de todos esses móveis, né? Do que tinha dentro dessa residência mesmo, para poder desocupar a casa. Depois a gente vai realizar a limpeza. Essa desinfecção com hipoclorito, lembrando que o pessoal tem que tomar cuidado com a água que eles vão estar consumindo nesse momento também. O trabalho agora é focado na retirada dos móveis, que não tem condições nenhuma de uso. A prefeitura é a responsável por esta ação. A assistência social agora vai analisar a situação de cada família. Por hora, nós não temos nenhuma família desabrigadas. Nós tivemos algumas desalojadas, mas que agora pela manhã já retornaram, né? Para as suas residências, para iniciar a limpeza, a retirada desses pertences que se perderam. Mas no momento, todas elas tiveram uma rede de apoio. O vizinho mais próximo, que acolheu, atendeu. Então, por hora, a gente não tem nenhuma família que está propriamente dita desabrigada. Para quem perdeu tudo, o sentimento é de desespero. Estou só com a roupa do corpo, mais nada. Comprou, fiz sexta-feira, foi embora, acabou tudo, não tem nada. É muito triste, sabe? A gente viu a vizinhança também, não foi só comigo. A vizinhança inteira passando a... O que está passando é uma situação bem delicada, que a gente não imagina que isso possa acontecer com a gente. A gente não imagina que isso possa acontecer com a gente.